Já que Bolsonaro não vai ao debate, conheça agora o que ele pensa sobre os mais pobres. Só tem um monte de idade pobre no nosso país aqui. Votar de eleitor na mão e com diploma de burro no bolso. Bolsa Família é uma mentira. Foi o único parlamentar que votou nos dois turnos contra todos os direitos trabalhistas e empregados domésticos. Matamos 30 mil. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Esse grupo de extermínio, não me entender, são muito bem-vindos. Bolsonaro. Quem conhece a verdade, não vota nele. Obrigado.